Após a operação que Marcelo realizou na Boate Inferno, Lastra está morando em uma praça da capital. Ivan liga para Lastra para pedir ajuda, mas mal sabe Ivan que Lastra está numa situação bem pior que a dele. Ivan diz Você sabe que sempre fui fiel. Vocês sabiam do que ia acontecer. Vocês me traíram, não me disseram nada. Lastra diz a Ivan que ele irá receber um bom dinheiro em algumas semanas, dividido em quatro vezes, para não levantar nenhuma suspeita. Lastra diz Creia que você ganhará muito mais dinheiro do que quando trabalhava na Boate Inferno. Só te peço uma coisa. Você tem que desaparecer pelo menos por uns cinco meses. Eu irei fazer o mesmo. Teremos que deixar a poeira baixar. Lastra, desliga o telefone. Max Mino leva Vicky até o apartamento onde sempre se encontram e ameaça despedir seu Jerônimo. Max Mino cobra satisfações de Vicky por estar sempre com Aldo. Vicky diz Se você quiser despedir meu pai, despeça. Se isso te faz se sentir melhor. Vicky é firme e bem dura com Max Mino. Mas basta, Max Mino, dar-lhe um beijo que Vicky cai nos encantos de Max Mino novamente. Max Mino ainda diz a Vicky Não se dá conta que só eu posso te fazer feliz? Por isso, você não pode me deixar. Constança está indo morar com sua filha Melissa. Jana pede permissão à sua tia para ir também. Roselena repreende Jana e Constança e se dirige até sua irmã e diz Está vendo o que você faz? Agora também vai roubar minha filha? Constança responde sua irmã Roselena dizendo Não estou te roubando nada, nem mesmo seu mau costume de julgar as pessoas, nem seu mau caráter, nem seus maus modos. Constança ainda agradece sua irmã pelo tempo que passou na mansão Torreslanda. Constança chega na casa de sua filha Melissa e é bem recebida com vários arranjos de flores em seu quarto. Julie repreende Rodrigo e diz Você não se importa com sua mulher e com seu filho. Sei que você não gosta que diga, mas está em tempo consertar as coisas. Clara é muito temperamental e em uma de suas brigas pode cometer uma loucura. Considere que agora não é só ela. Clara carrega sua descendência, seu primogênito, em seu ventre. Rodrigo repreende Julie dizendo Você sabe muito bem que o bebê que Clara espera não é meu primogênito. Julie responde Rodrigo dizendo Legalmente ele é e no fim é isso que conta. Rodrigo vai ao escritório de Luciana e pede desculpas por tudo que ela tem passado por causa do seu péssimo casamento com sua esposa e também pelos desaforos que sua esposa tem feito a ela. Rodrigo diz Diante de meu irmão, eu te prometo que não voltarei mais a te procurar. Não irei te ligar, muito menos te procurar. Eu não irei te perturbar nunca mais. Rodrigo repete essa frase por duas vezes. Espero que essa notícia te traga paz, tranquilidade. Rodrigo se retira. Luciana fica na companhia de Patrício. Lágrimas escorrem em seu rosto. Patrício fica doído por ver sua amada sofrendo. Patrício vai até o escritório de Rodrigo e pede a Rodrigo que cumpra o que prometeu a Luciana que a deixe livre, livre, para que Luciana possa voltar a se apaixonar. Patrício diz Creio que não irá demorar muito e Luciana encontrará um novo amor. Rodrigo responde Patrício dizendo Pensa que eu não sei, não sei o valor que tem Luciana. Você sabe como vou me sentir quando ver outro homem a enchendo de amor. Por isso que vou para o Canadá, vou conversar com nosso pai e pedir que me mande para o Canadá por um bom tempo. Patrício responde Rodrigo dizendo Meu irmão, quero que saiba que sempre estarei perto de Luciana não a deixarei só nem por um só dia nem por um segundo Rodrigo, como sempre, fica admirando olhando para Patrício sem respostas. Paz conversa com sua comadre, Madalena e diz a sua comadre, Madalena Paz sugere que o bebê que sua filha espera se chame Rodrigo como seu pai Paz fica incomodada ao pensar que possa ser uma menina e sua filha Luciana colocar o nome de sua mãe já falecida, Aurora Lorenzo diz a Fabiano que irá trabalhar duro para dar tudo o que Jana merece Lorenzo diz Para você, não posso mentir estou muito apaixonado por Jana quero que ela seja minha esposa a mãe de meus filhos Do outro lado está Maximino que pede a sua filha Jana que prometa que não irá procurar nem conversar com Lorenzo Maximino diz a sua filha Acredite que mais tarde você irá me agradecer Roselena está reunida na sala com seu marido e sua filha Brígida chega na sala e diz que a mesa já está posta Maximino responde Brígida dizendo Cada dia que passa menos gente para sentar à mesa Roselena diz a sua filha Roselena diz a seu marido Deixe seu neto nascer para que a mesa e essa casa se enchem de alegria Patrício chega e diz a sua mãe De que neto está falando mamãe? O de Luciana ou o de Clara? Roselena ignora seu filho e não o responde Demedia é o mesmo e não o informe Tirada é o segundo